Olá, eu sou o Anderson de Castro e esse é o Zona Trend. A top inglesa Malmikanto lançou aqui no Brasil a sua nova marca, a 284. E a loja está abrigada dentro da DASLU, aqui em São Paulo. O lançamento da marca foi nada mais nada menos que no Rio Summer, com direito a superprodução e show de leiparkour. Eu vou ficar por aqui, mas volto logo mais com as maiores e os melhores eventos brasileiros, com exclusividade aqui pela Eternamente Television. Até lá! Eternamente Television